Namastê! Apertem os cintos que vamos começar mais um Em Trânsito! Rishikarashi, que é o escorpião sideral, que é o período do 16 de 11 até o 15 de 12 de 2017. Mais uma vez a gente não está falando do escorpião da astrologia tropical. Não vamos entrar aqui porque a gente tem bastante coisa a falar. Bom, então nesse período, Surya vai estar entrando dia 16, saindo dia 15, com esses 30 graus de Rishikarashi. Numa relação de quarto das 12, é uma relação favorável, isso vai dar que Surya vai estar em relação de Admitra, que é se sentindo na casa de um grande amigo, porque o Ujya, que é o regente daqui, vai estar a duas casas de distância. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essas relações. Isso vai fazer com que o que está sendo iluminado no nosso sistema esteja buscando ir mais profundo nas coisas, ir mais fundo nos segredos, ir mais fundo na corrupção no sentido de esclarecer as coisas. Então, é um processo que, para a política nacional, pode representar um processo intenso de lavar fundo a jato. Bom, a seguir, vamos falar de Buda. O Mercúrio, ele vai estar fazendo esse laço daqui. No dia 3 do 12, ele começa a entrar no período de retrógrado e ele vai ficar com o busto desde o dia 8 do 12 e vai ficar com o busto um tempão. Então, ele vai estar a partir do Mula Tricona, MT e Mula Tricona. A partir do Mula Tricona, ele vai estar em uma relação primeiro de Admitra, de amigo, e depois de Sama, de neutro. Aí, essa questão de como contabiliza isso, eu não vou entrar aqui muito em questão. Eu quero chegar nessa parte aqui no final, que é a parte especial do vídeo de hoje. Então, bom, basicamente, esse é um período relativamente favorável por Mercúrio. Só depois que ele está em retrógrado e combusto, depois do 8 do 12, é que a situação vai começar a ficar um pouco mais problemática. Então, se você tem algum projeto para empregar na sua empresa ou qualquer coisa, é bom que seja antes do dia 8 do 12, senão o seu chefe pode... O sistema pode cair, não é legal. Bom, em relação a Shukra, Vênus, Shukra está nesse momento em Suakshita, na sua própria casa, e está indo para o Scorpion, que é um Burashi amigo, assim, a relação de dois, ele vai estar com uma relação de amigo com o Kuja, com o Marte. Vai estar relativamente de boa até o dia 7 do 12. Repara que, dia 8 do 12, o Mercúrio fica problemático e, no dia 7 do 12, o Vênus fica problemático. Então, os dois vão entrar em período de combustão no dia 8 e 12, realmente, para ter problema de comunicação, principalmente, aí, problema de relacionamento, parcerias, etc., traição. Cuidado aí com o período de férias, não é um período muito bom nesse sentido para o relacionamento, principalmente, casos de final de ano com pessoas da empresa. É um período, digamos assim, que vai estar bem propenso a isso. Sempre é o período de Scorpion, mas, nesse ano, a situação vai estar bem combusta, bem queimada. Então, é muito bom. Então, a gente falou de Shukra agora. Tanto Shukra quanto Buda vão estar relativamente felizes e contentes, o que deixa eles mais propensos a estarem arranjando causos por aí. A seguir, a gente tem Kuja. Então, Marte vai estar saindo de um signo que é a relação de sexta e para um signo que é a relação de sétimo. Não são signos muito agradáveis por Marte. Como ele é regente do Surya, ele é o Suresha nesse momento, isso é ruim. Isso só não é muito ruim, porque ele não está adivinitado, etc., e tal. Mas, basicamente, é um período onde ele vai estar tendo que fazer esforço para encarar as enxerções de saco de Virgem, que ele não gosta, e vai tendo que estar fazendo esforço para ir em festas que ele não querem ir. Então, isso vai fazer com que esse momento de busca, etc., que tem um propósito em relação àquilo que é obscuro e tal, não seja muito suportado pelo... suportado no sentido de dar suporte pelo regente, pelo síndico, pelo chefe, etc. Então, é um período um pouco frustrante para o Surya, dado esse lugar de, digamos assim, chateação que o Marte vai estar passando. Basicamente, provavelmente, o teu chefe não vai te apoiar nas férias que você quer ir. Mas, tudo bem. Isso daqui não é o momento de você ter todo esse apoio do agente do síndico. Quando eu tiver mais pra frente, vai ser o junto pelo mês que der. Falando de Guru, o Guru está na relação de onze. tanto o Guru quanto o Xami estão na relação de onze. Deixa essa relação bastante forte de busca de grupos maiores. As pessoas provavelmente vão estar dispostas a gastar uma grana onde vai passar Natal, Ano Novo, etc. E também em festas de final de ano da empresa, essas coisas. O Guru está numa relação de onze, que é uma relação relativamente desafiadora para ele estar. Mas, no geral, desde que o Xucra mudar de signo, ele vai estar num período de Sano. O que significa que quando chegar aquele bololô, do sete, do oito, do doze, provavelmente ele vai estar buscando algum grau de expansão. E esse grau de expansão provavelmente vai significar que festas de amigo oculto com algum grau maior de vontade de que isso possa crescer, que seja feito de uma maneira mais abrangente. A Xami, Saturno, está aqui ainda em Sagitário, buscando maior propósito. Isso é relativamente bom para dar um certo otimismo em relação à vida. Mas ele ainda está num período de Gandanta, saindo ali no meio do período, que é quando chega dezembro, fazendo com que as coisas fiquem menos turbulentas, menos intensas. Eventualmente, algum tipo de problema que ficou acumulado e estava sendo resolvido dentro do período de Gandanta. É um bom período para finalizar questões problemáticas. E aqui, eu convido vocês a não estebrincarem um pouco sobre porquê que está escrito que o Rahu está no Mula Pricona em relação de onze, e porquê que o Queto está no Mula Pricona de onze. Isso é um outro vídeo que ainda vou gravar. Mas, basicamente, todo esse conjunto de Mula Pricona em relação de onze, faz com que haja, ao mesmo tempo, uma grande propensão para que as pessoas busquem maior disposição e, digamos assim, fechar parcerias, tanto no nível internacional, quanto que, eventualmente, haja algum grau de frustração por conta do Queto e do Shani. Isso vai depender muito do mapa de qualquer um, mas vai ter muita gente, digamos assim, fechando supercontratos e muita gente, de alguma forma, desencarnando no trabalho, porque o Queto está em Macara, em Capitólio Sideral, fazendo com que, eventualmente, no ano que vem, essa galera que for mais impactada pelo Queto do que pelo Douro, pelo Júpiter, vai buscar uma ressignificação da vida em 2018. Mas, basicamente, é válido notar que tanto esse Mula Pricona do Graho e do Queto são pontos grandes de discussão. Eu estou pensando nisso há um tempão, já tem uns quatro meses, considerando quatro meses relativamente um tempão, e essa informação vai ser relevada, agora, com o seu evento, o seu livro Chico. Então, se você tiver afim de dar uma olhada no seu mapa, fazer algumas considerações para o ano que vem, o pessoal adora fazer esse tipo de coisa quando chega essa época do ano, manda um e-mail para namastri.tiago.com, que a gente marca a tua sessão, tem lá na descrição do vídeo também. Hoje foi um dia mais para falar um pouco sobre esse aspecto de Mula Pricona, porque os aspectos do mapa de hoje não estão tão intensos, dada essa coalização que está acontecendo nesses signos daqui. Então, eu fui mais para esse aspecto das relações e como é que isso acontece no nosso dia a dia, tá bom? Então, Feliz Natal aí para você adiantado. Mês que vem a gente se encontra lá pelo volto do 16 de dezembro, ou um pouco antes disso, com a galera já assortando o mês que se passou, tá bom? Então, aguarda aí o seu contato, manda aquele like, compartilha, dá o seu comentário, que a gente vai namastizando aí pela frente. E é isso aí, pessoal. Estamos quase fechando um ano de idiota. Namastê, então. Namastê. Namastê, galera do Facebook. Até mais. Tchau, tchau. Deseja marcar seu atendimento? namastê.thiago.com. Namastê.